A primeira morte por leishmaniose visceral, o calazar, foi registrada a uma criança de apenas 5 anos de idade. A segunda a um idoso de 70 anos. Ambos residiam no bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba. Segundo a Secretaria de Saúde do Piauí, a criança foi transferida para o Hospital de Doenças Tropicais na Tampa Hortela, em Teresina, mas não resistiu. O idoso estava internado na Santa Casa de Parnaíba e faleceu no último sábado. A leishmaniose é uma doença infecciosa não contagiosa caracterizada por febre em longa duração, perda de peso, anemia, inchaço abdominal, dentre outras manifestações. Somente neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba registrou 6 casos da doença com 2 óbitos. Em 2013, foram 17 pessoas infectadas. Os últimos casos de mortes no município foram registrados em 2012, quando duas pessoas morreram. Segundo o diretor da Vigilância Ambiental de Parnaíba, a transmissão da doença acontece quando fêmeas de insetos infectados picam cães ou outros animais infectados e depois picam o homem transmitindo o protozoário. O centro de controle de zoonose, que faz parte da Vigilância Ambiental da cidade de Parnaíba, ele tem como ações preventivas para que a gente possa conter a manifestação da doença, para isso que serve a medicina preventiva, algumas ações que vão fazer com que esses cães, eles não estejam sendo reservatórios, certo? E que esses mosquitos, eles possam ser eliminados do meio ambiente em que eles estão circulando. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, na maioria dos casos, as pessoas infectadas procuram ajuda tarde demais. E para quem não quer passar por isto, vai um alerta. Os moradores, eles têm essa responsabilidade de fazer com que o seu quintal, a sua casa esteja limpa, sem mato, sem capim, sem entulhos, de uma maneira que o mosquito não encontre o local apropriado para a sua reprodução. Porque o mosquito, diferentemente do da dengue, esse mosquito que transmite a leste maniosa, ele se reproduz em qualquer lugar, em matéria orgânica, em lixo, em água, no meio do mato, certo? Então, a gente precisa estar cuidando do ambiente, para que a gente possa preservar o surgimento desse mosquito no meio ambiente.